O levantamento realizado em todo o país revela que os pequenos empreendedores do setor de comércio e serviços vão continuar com o pé no freio na hora de contratar novos funcionários. Os dados mostram que apenas 25% deles pretendem aumentar a oferta de vagas até o final do ano. Aqui no estado, algumas empresas contrariam a tendência de desaquecimento no mercado de trabalho e os números gaúchos também revelam uma diminuição no ritmo das demissões entre abril e junho. Na contramão da crise, esta rede de lojas de roupas femininas da capital pretende ampliar o quadro de funcionários nos próximos meses. Em média, são 3 a 4 vendedores por loja. Então, tem bastante contratação vindo para frente, incluindo vendedores, estoquistas, operadoras de caixa. Mas aumentar a folha de pagamento está fora dos planos de muitas empresas, ao menos em 2016. Uma pesquisa nacional do Serviço de Proteção ao Crédito revela que apenas 1 em cada 4 micro e pequenos empresários dos setores de comércio e de serviços pretende fazer alguma contratação ainda este ano. Esse pessimismo é reflexo da sensação de insegurança diante da instabilidade econômica e política que assola o país nos últimos dois anos. Se em agosto, depois dessa definição política for feita uma nova pesquisa, os dados já vão ser um pouco diferentes, porque nós estamos identificando, apesar do negativismo, um arrefecimento desse negativismo no decorrer do ano. Mesmo sem intenção de contratar, no segundo trimestre, as empresas gaúchas diminuíram quase 11% o ritmo das demissões em comparação a igual período de 2015. O cenário ainda é ruim, mas é um indicativo de que o mercado está começando a reagir de forma positiva, avalia o economista. O saldo de emprego no Rio Grande do Sul caiu em 33 mil vagas. No ano passado, nesse mesmo período, foram 37 mil vagas desocupadas. Ou seja, é um período, normalmente, entre abril e junho, onde a economia do Estado desemprega mais que emprega. Isso os economistas chamam de sazonalidade. O fato do número ser menos intenso agora do que no mesmo período do ano passado mostra um processo, sim, de arrefecimento, de aterrissagem dessa queda do movimento econômico no Rio Grande do Sul. Quem está empregado e sabe das dificuldades do mercado lá fora não tem do que reclamar. Tem que ter foco e gostar muito do que tu faz. E fazer com amor, principalmente, né? E ainda falando de economia, sim, em alguns setores houve retração do desemprego. Em outras, a instabilidade econômica ainda desacelera o poder de compra e aumenta a taxa de desocupação.